Aparentemente nós já estamos aí no ar pelo YouTube, então deixa eu começar fazendo, falando algumas palavras de introdução aí para o nosso palestrante de hoje, o professor Oswaldo de Oliveira, também conhecido bastante pela comunidade como simplesmente o CHU, mas deixa eu, como a gente sempre faz, antes de apresentar o CHU, vou só falar um pouquinho sobre o nosso próximo seminário, daqui a duas semanas, estou compartilhando a minha tela aqui. Enfim, no dia 3 de maio, então, eu queria chamar a atenção, porque a gente vai fazer o seminário num horário diferente, né? A palestrante vai ser a professora Julie Goulier, da França, né? E como ela está no horário da França, ela pediu para fazer pela manhã, então, pela manhã no Brasil, no horário de 10 da manhã, e ela vai falar sobre esse tema, Physics for Neuromorphic Computing, tá? Então, é só chamar a atenção para isso, o horário diferente no nosso próximo seminário, daqui a duas semanas. E hoje é um prazer enorme a gente ter aqui o CHU, ele fez o doutorado na Universidade de Wales, em Bangor, e ele é professor titular já há bastante tempo no Instituto de Física de São Carlos, da USP, e o CHU é um dos pesquisadores mais conhecidos e mais importantes aí da nossa área de matéria condensada, né? Ele é professor, é pesquisador 1A do CNPq, ganhou um prêmio em 2006 da Scopus por ficar entre os 16 pesquisadores brasileiros com maior produção científica, então, tem mais de 600 artigos, vários capítulos de livro, vários livros, orientou mais de 50 alunos de pós-graduação, e ele trabalha em diversas áreas, né? Principalmente filmes orgânicos nanostruturados e também processamento de línguas naturais, né? E hoje ele vai falar para a gente sobre o futuro da física com a inteligência artificial, tá? Então, obrigado, CHU, por aceitar aí nosso convite, eu parei de compartilhar aqui e pode ficar à vontade, pode começar. Muito obrigado, Rodrigo, é um prazer e uma honra participar desse ciclo de seminários, então, foi assim, foi uma surpresa agradabilíssima quando recebi o seu convite, e ao escolher qual o assunto que eu ia abordar, eu pensei em algo que fosse principalmente para os jovens, considerando que agora a maioria esmagadora da comunidade na física é mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu, e aqueles que não são tão jovens de idade, em geral, são jovens de mente e coração. Então, para falar para os jovens, eu queria, eu escolhi um assunto que está tendo um impacto enorme, não só na física, mas também na sociedade, que é a inteligência artificial, e o que vai acontecer com a física e mesmo outras áreas. A abordagem que eu adotei é uma abordagem que, semelhante àquela, a uma sentença que uma vez o Rodrigo me disse, que ele tinha ouvido de um colega, que ao ser perguntado se esse colega influenciaria a escolha de profissão e de carreira do filho, o colega respondeu, não, não vou influenciar, o meu filho vai ser o que ele quiser, afinal de contas, a física é muito vasta. É essa abordagem que eu vou seguir hoje, e muitas vezes não vou falar muito de física, porque eu acho que ficará subentendido. E esse primeiro slide é um slide para reflexão de nós todos, porque vocês verão daqui a pouco, no que eu vou falar, que hoje, em inteligência artificial, o maior dos desafios está em ensinar nossas máquinas a ler e escrever. Então, eu vou começar esse seminário falando dos paradigmas utilizados pelos humanos ao longo da história para gerar e transmitir conhecimento. E depois eu vou falar de aprendizado de máquina, aprendizado de máquina e inteligência artificial em física e ciências materiais, e dar alguns exemplos do uso em sensores e biosensores que são mais específicos de trabalhos do nosso grupo em colaboração com algumas outras instituições. Bom, então, há mais de dez anos, mais ou menos, alguns pesquisadores da Microsoft sintetizaram os paradigmas segundo os quais os humanos têm gerado conhecimento. Segundo eles, o primeiro paradigma, que era empírico e descritivo, data da Grécia Antiga, em que o conhecimento de mundo, o conhecimento da natureza, era transmitido através de modelos abstratos, descritivos e empíricos. A preocupação em ter teoria aliada a experimento veio com Galileu, Newton, e depois que seguiram no Renascimento, e é hoje o cerne da nossa ciência, né? De teoria e experimento, percorrendo caminhos lado a lado, em que teorias, modelos, são utilizados para explicar resultados experimentais. No século XX, nós adicionamos uma nova maneira também de gerar conhecimento, que é aliar teoria e experimento com simulações computacionais. Já no final do século e começo deste, descobriu-se que com a grande quantidade de material eletrônico disponível, era possível transformar a informação em conhecimento. Ou seja, você pode usar a grande quantidade de dados que estão aí disponíveis, né? Que esse é o movimento do Big Data, e transformar a informação em conhecimento. O que vocês devem notar, dois pontos interessantes para notar nesses paradigmas. Primeiro, a grande diminuição na escala de tempo entre um paradigma e outro. Então, foram mais de dois mil anos do primeiro para o segundo, algumas centenas de anos do segundo para o terceiro, e algumas dezenas de anos do terceiro para o quarto. A outra observação importante é que, a despeito de quão sofisticados sejam os modelos e os instrumentos utilizados para gerar conhecimento nesses paradigmas, ao fim e ao cabo, todo conhecimento gerado tem intervenção humana. Ou seja, só os humanos geram conhecimento. Independentemente de quão sofisticado sejam as máquinas utilizadas, os equipamentos ou as teorias. Alguns anos eu propus que nós estamos nos aproximando de um quinto paradigma. Um paradigma em que a própria máquina gerará conhecimento, independentemente dos humanos. Como vocês devem imaginar, esse paradigma pode trazer uma revolução enorme em toda a sociedade. Porque, ao contrário de outras revoluções tecnológicas, em que a cada revolução destruiu-se alguns empregos, mas eram criados muitos outros, com essa nova revolução do quinto paradigma, é provável e pode ser que nós não conseguiremos recuperar o número de empregos que serão eliminados com as máquinas, fazendo grande parte das tarefas, inclusive intelectuais. Como é que uma máquina vai gerar conhecimento? Na minha opinião, isso deve acontecer com a convergência de dois grandes movimentos. Aqui à esquerda está o movimento do Big Data. Então, uma grande quantidade de dados, preferivelmente, que possam ser lidos pela máquina. Esses dados são empregados em algoritmos de aprendizado de máquina e informação é transformada em conhecimento. Vejam que eu anotei aqui que os dados devem ser, preferivelmente, organizados de maneira que possam ser lidos pela máquina. Porque a máquina não consegue ler. E é precisamente esse o segundo movimento. Um movimento que pode ser chamado de processamento de línguas naturais, em que grandes quantidades de texto, ou grande quantidade de dados, mas agora os dados são textos, que podem ser falados ou escritos, são transformados ou são usados com algoritmos de aprendizado de máquina também para transformar a informação em conhecimento. Nós, hoje, já empregamos para uma audiência como essa. É interessante explicar que, no nosso cotidiano, nós já temos pelo menos duas ferramentas, dois tipos de ferramentas que empregam esse segundo movimento aqui. Uma delas são esses agentes que fazem reconhecimento de voz e de comando. Eles foram desenvolvidos com grande quantidade de texto, mas é texto falado, que era transcrito, e depois as máquinas, os algoritmos de aprendizado de máquina, eram treinados a partir daqueles textos para poder fazer uma interpretação, entre aspas, do que era dito. Com relação a texto escrito, os tradutores automáticos de última geração também foram baseados em corpos, e nesse caso se chama de corpos alinhados. Corpos é um banco de textos organizado de alguma maneira. Então, o corpos alinhados tem milhares, milhões de sentenças de uma língua A e a tradução dessas sentenças para uma língua B, por isso que se chama alinhado. E o sistema computacional inteligente é treinado para aprender a traduzir, de maneira que ele, a partir daqueles exemplos, consegue traduzir uma sentença que ele nunca viu. Agora, nós não chegamos lá ainda, essa convergência ainda não existe, e, portanto, ainda não estamos numa posição que a máquina gera conhecimento. E a principal limitação pela qual isso ocorre é estar nessas elipses aqui. Com um aprendizado de máquina, você pode fazer dois grandes tipos de tarefa, de classificação ou de explicação. Para classificação, os algoritmos de aprendizado de máquina já são muito eficientes. Exemplos são reconhecimento facial, diagnóstico a partir de imagens, imagens radiológicas, por exemplo, em que, se a tarefa é de classificação e você tem um conjunto de dados suficientemente abrangente para cobrir os casos possíveis, e se você tiver memória e capacidade de processamento, você pode gerar um sistema inteligente que vai ser muito melhor que o humano para fazer a classificação. Então, reconhecimento facial é um dos exemplos mais proeminentes que nós temos hoje. Entretanto, se a tarefa for de explicação, ou seja, para responder perguntas como, por quê, de que forma, os algoritmos de aprendizado de máquina não são hoje eficientes. Eles ainda não estão em um estágio que permita responder com precisão esse tipo de pergunta. E é por isso que eu coloquei em tracejado essa aplicação de aprendizado de máquina para explicações. Quando nós conseguimos preencher aqui, colocar em linha sólida, em linha cheia, o aprendizado de máquina para explicações, provavelmente para interpretações, o computador vai poder interpretar texto e nós teremos a máquina gerando conhecimento. Alguns requisitos importantes para isso. Primeiro, capacidade de análise de texto com grandes bases de dados, que nós chamamos de corpos, uma quantidade enorme de dados, tanto experimentais, teóricos, simulação e assim por diante, as coisas ou os objetos precisam estar ligados à internet, que é para poder captar esses dados, e, obviamente, nós precisamos desenvolver mais métodos de aprendizado de máquina. Hoje, aprendizagem por redes neurais profundas é a metodologia, é o conjunto de metodologias mais eficiente, mais eficiente, nós não sabemos se isso continuará, mas, provavelmente, ainda tem muito futuro pela frente com o desenvolvimento de novas tecnologias ou novos algoritmos. Eu vou falar depois, como um exemplo, num slide, um sistema de computador de diagnóstico que pode englobar diferentes tipos de informação e que seria um sistema inteligente com as características que eu estou mencionando. Bom, e o que tem sido feito em aprendizado de máquina em física? Eu fiz essa busca com aprendizado de máquina e não inteligência artificial, porque, se você usa o termo inteligência artificial, há uma série de falsos positivos, não necessariamente falsos positivos, mas menção à inteligência artificial, em muitos casos em que você, por exemplo, está desenvolvendo um material que é autorreparável, que pode ser usado em robôs, robôs, soft robôs, em robôs de tecido mole, de material mole. E, nesses casos, então, fala-se de inteligência artificial, mas não é a isso que eu me referia. Eu pensava em aprendizado de máquina. Vocês veem, nós estamos no início de um boom, de um grande aumento da quantidade de artigos. Então, nós temos hoje pouco mais de 2 mil artigos, 2 mil e poucos artigos, que obedecem a essa consulta aqui, física ou ciência de materiais e aprendizado de máquina. Então, vocês veem um grande aumento nos últimos anos, praticamente quase tudo que existe na literatura foi feito nos 4, 5 últimos anos. A despeito disso, isso é só o começo. E vocês veem por quê? Nessa comparação aqui, por exemplo, em 2020, houve mais de 35 mil artigos sobre grafeno. E tivemos só 800 e poucos de aprendizado de máquina. Então, isso deve crescer muito mais. O outro argumento que eu uso para prever um crescimento exponencial, um crescimento enorme nos próximos anos, é que a China ainda tem uma participação relativamente modesta. Se você compara com a contribuição da China em outras áreas, de materiais, por exemplo, em que ela já tem uma produção maior que nos Estados Unidos. Então, há muito trabalho de aprendizado de máquina e inteligência artificial na China, mas esses trabalhos ainda não apareceram em artigos. Então, isso deve acontecer nos próximos anos. E o que é feito hoje em aprendizado de máquina e física? Bom, eu coloquei em três grandes categorias, descoberta novos ou design de novos materiais, estudo de propriedades materiais, transições de fase. Toda a parte física biológica hoje já tem muito domínio de aprendizado de máquina. Também é usado em cosmologia, por exemplo, a identificação de ondas gravitacionais foi bastante dependente de sistemas inteligentes. E análise de dados. Isso aqui é praticamente onipresente. Então, num futuro não muito distante, todo tipo de análise de dados, mesmo aqueles que não são de Big Data, devem, de alguma forma, usar aprendizado de máquina ou outras metodologias de inteligência artificial. O Brasil também tem produzido alguns trabalhos, não são numerosos, mas em várias áreas diferentes. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, o uso de aprendizado de máquina para identificar correlações não locais para informação quântica, o uso de aprendizado de máquina para descoberta de novos materiais, para ajudar a estabilidade de materiais, uma combinação também de aprendizado de máquina com o modelo teórico de dinâmica molecular e assim por diante. E, por último, esse também que fala de transições de fase, e esse último exemplo que eu trouxe, que não é brasileiro, mas que mostra que você pode combinar aprendizado de máquina ou outras técnicas de inteligência artificial com conhecimento de física teórica para melhorar a qualidade das tarefas que são realizadas com o aprendizado de máquina. Aqui eu ressalto que é muito importante que você defina qual a tarefa que vai ser realizada. Se a tarefa for de classificação e você tiver um conjunto de dados bastante abrangente, você vai conseguir um resultado eficiente com o aprendizado de máquina. Mas se você não for capaz de identificar tarefas de classificação, então é provável que o uso de aprendizado de máquina não vai ser tão eficaz. Uma consequência do uso de aprendizado de máquina e de inteligência artificial é que algumas áreas ou alguns tópicos podem ficar, eu diria, praticamente vetados de você trabalhar individualmente em um pequeno grupo. Eu trouxe três exemplos para você. Dois são internacionais. Esse primeiro aqui é de materiais orgânicos fotovoltaicos. Então, tem um consórcio liderado por pesquisadores de Harvard. Esse consórcio tem uma biblioteca de 200 mil compostos para os quais eles, com o aprendizado de máquina, têm essa biblioteca com as energias homo e lumo com um erro abaixo de 0,15 eletrovolt. Vocês que são, aqueles de vocês que têm familiaridade com essa área, veem que essa precisão é mais ou menos a precisão que se consegue com o DFT. Uma outra aplicação dessa em química, numa tarefa que foi considerada por muitos anos uma tarefa impossível, que é prever o resultado de reações químicas, nesse caso de química orgânica. Então, esse consórcio de pesquisadores consegue prever com uma precisão de 97% o resultado de cerca de um milhão de reações. E isso é muito melhor que os sistemas especialistas que havia há 20, 30 anos. Então, veja que qualquer pesquisador, qualquer jovem que vai entrar numa área dessas, não tem como ignorar aquilo que já foi feito ou aquilo que os grandes consórcios fazem. Então, eu digo que são áreas vetadas, a não ser que você ou trabalhe nesses consórcios ou se aproprie da informação do conhecimento desses consórcios. E agora, um exemplo brasileiro de colegas aqui de São Carlos, o professor Edgar Zanotto da UFSCar e o professor André Carvalho aqui do Departamento de Computação da USP, eles fizeram um sistema inteligente que é capaz de prever a temperatura de transição vítrea de óxidos inorgânicos, de vidros, óxidos inorgânicos, e eles têm uma biblioteca com 55 mil compostos. Então, qualquer pessoa que vai entrar nessa área agora não tem como competir com um grupo que já é capaz de prever resultados com a precisão que eles conseguem fazer, vocês veem os dados aqui, a precisão da previsão deles é equivalente à dispersão dos resultados experimentais, porque são usados os resultados experimentais de muitos pesquisadores diferentes e, obviamente, há uma dispersão nos dados da temperatura de transição vítrea. Bom, vocês, eu falei de exemplos de coisas que são claramente identificáveis como física ou materiais, mas vejam este exemplo agora de análise de texto. É um grupo de pesquisadores de ciência dos materiais que publicam um artigo na Chemistry of Materials há alguns anos e o que eles fizeram foi, eles mineraram milhares de artigos em uma determinada área em que eles combinaram o aprendizado de máquina com técnicas de processamento de línguas naturais para poder descobrir ou tentar extrair informações que fossem relevantes para, como parâmetros de síntese de uma classe de materiais. Então, vocês veem que mesmo pesquisadores que são de áreas completamente diferentes dessas de processamento de línguas naturais já começam a empregar essas técnicas, já começam a olhar para além das nossas áreas mais tradicionais, porque um dia no futuro que não vai ser muito distante, toda a pesquisa bibliográfica vai ser feita com ferramentas inteligentes. Já há algumas que foram desenvolvidas, inclusive o nosso grupo tem ferramentas inteligentes para fazer uma revisão de literatura semi-automática, semi-automática porque com as limitações que nós temos hoje de que os sistemas inteligentes não são capazes de interpretar texto, a gente consegue fazer classificação daquilo que está na literatura. E essa classificação ainda assim é muito limitada pela dificuldade de interpretação do que é lido. então a gente consegue processar milhares de artigos e os resumos desses artigos em tempo muito pequeno, mas obviamente essa análise é muito limitada porque o computador tem as limitações que eu já mencionei para vocês. Mas veja que então isso vai ser uma tendência e em breve nós físicos, nós cientistas de materiais temos que olhar para um horizonte mais amplo para descobrir o que eles estão fazendo, o que outros pesquisadores estão fazendo para nos auxiliar. Eu vou falar de alguns exemplos de uso de inteligência artificial em sensores e biosensores e eu começo com um dos exemplos mais antigos que eu conheço que é um trabalho nosso, brasileiro aqui de colaboração do nosso aqui da USP com a Embrapa que é no uso de línguas eletrônicas. Uma língua eletrônica só para aqueles de vocês que não estiverem familiarizados é um conjunto de sensores que são imersos num líquido e medem-se as propriedades elétricas nesse caso com espectroscopia de impedância medem-se a impedância em frequências variadas da resposta desses sensores aqui no líquido e depois combinam-se as respostas dos vários sensores para ter como se fosse uma impressão digital de cada líquido. Isso mimetiza o que a nossa língua faz. A nossa língua não detecta um composto químico em particular. Então, se estamos tomando café ou bebendo vinho a nossa língua não detecta um composto específico uma substância que exista no café ou no vinho. O que a nossa língua faz é uma combinação manda para o nosso cérebro dos degustadores das nossas papilas que são sensores de cinco sabores básicos doce doce salgado amargo azedo e umami que é um sabor parecido com o de peixe cru. Então, uma língua eletrônica mimetiza o que a nossa língua faz. A diferença da língua eletrônica para a língua humana é que a língua eletrônica é muito mais sensível. Por exemplo, para sal ela é 10 mil vezes mais sensível que a nossa língua. Nós conseguimos com a língua eletrônica descobrir uma concentração de sal na água 10 mil vezes menor do que a menor concentração que nós humanos conseguimos detectar para saber que já tem sal na água. Se ela é tão sensível dá para você distinguir vinhos então fazer uma tarefa de classificação de vinhos diferentes então você consegue distinguir o vinho do outro mas você também pode usar esse é por isso que eu digo que é um dos primeiros exemplos de uso e aprendizado de máquina para dar os sensores que é você ensinar a máquina o que é gostoso. Esse exercício foi feito com amostras de café que tinham sido avaliadas por degustadores profissionais da Associação Brasileira da Indústria do Café então eles deram essas notas que estão aqui na abscissa na ordenada estão as notas previstas por um método de regressão usando aprendizado de máquina vocês veem foram vários métodos empregados o método mais eficiente é representado aqui em quadrados cheios e vocês veem que há uma correlação muito alta o coeficiente de personal é 0.964 1 seria correlação total então é possível ensinar a máquina ou sistema inteligente o que é um café gostoso e o que não é esse é um vocês veem que é um trabalho bastante antigo já e provavelmente um dos primeiros exemplos de uso e aprendizado de máquina para dados de sensores nesse caso língua eletrônica o outro exemplo que eu vou mostrar agora é detecção de um embarcador de câncer PCA3 que ainda não está no mercado muitos de vocês acompanham acompanham alguns passam por esses exames é que hoje o câncer de próstata é diagnosticado com um conjunto de exames o primeiro exame que se faz é medir a concentração no sangue de uma proteína chamada PSA que é um antígeno o problema dessa dessa proteína é que se houver uma concentração alta isso não quer dizer que tem câncer de próstata pode ser uma prostatite pode ser um tumor benigno ou simplesmente um aumento da próstata e por isso é que os médicos têm que fazer além do exame de sangue de PSA eles também fazem o exame de toque retal e se notar que é provável que haja um tumor ali é necessário fazer uma biópsia só para vocês terem uma base dois terços das biópsias feitas no Brasil dão resultado negativo ou seja se a gente tivesse um diagnóstico mais preciso não era necessário fazer esse grande número de biópsias bom e o problema é que o marcador PSA não é muito específico alguns anos médicos descobriram que tem um marcador genético esse chamado PCA3 que é muito mais específico então para isso você tem que ter um biosensor que é um genossensor você imobiliza no sensor uma fita simples de DNA que é complementar aquele biomarcador então se o biomarcador estiver presente na amostra que pode ser célula pode ser urina pode ser sangue se houver esse biomarcador a hibridização das duas fitas e mede-se um sinal então é possível detectar esse biomarcador de diferentes maneiras elétricas ou óticas e quando a gente faz uma detecção elétrica então dá para distinguir as concentrações positivas da sequência de DNA certo então aqui é positivo para o DNA e dá para distinguir das negativas veja que as negativas não estão todas elas deveriam dar zero não tem nenhuma diferença entre uma e outra mas as propriedades elétricas são tão sensíveis a qualquer a dissorção que mesmo quando não há hibridização ainda assim o sinal elétrico é alterado mas eu estou mostrando esse slide aqui para ilustrar uma inovação que o nosso grupo e alguns colaboradores fizeram em alguns meses atrás que é de não usar resultado elétrico mas usar imagens de microscopia nesse caso microscopia eletrônica que foi a primeira que nós tentamos em que você tem o sensor e depois coloca a amostra sobre o sensor deixa ocorrer a hibridização ou não se não ocorrer a hibridização e depois você tira uma imagem sem fazer nenhuma medida então você já já vem aonde nós queremos chegar nós queremos um dia expor um sensor a uma amostra biológica qualquer e tirar uma imagem preferivelmente uma imagem de celular e essa imagem poder ser usada fazer o processamento da imagem e usar isso como diagnóstico então vocês olham aqui as imagens dos biosensores expostos a diferentes concentrações ou zero de PCA3 olhando as imagens você simplesmente você sabe que tem diferenças mas é impossível você retirar qualquer informação apenas com inspeção visual mas se você trata essas imagens com métodos de processamento de imagens e aprendizado de máquina você pode ter por exemplo uma classificação binária de tem ou não tem câncer você consegue quase 100% de acurácia ou de precisão se você quiser fazer uma classificação multiclasse ou seja descobrir as diferentes concentrações e aí é uma tarefa muito mais difícil a taxa de precisão é menor mas ainda assim próximo de 90% agora a mesma coisa pode ser feita para um gêniosensor de COVID para detectar sequências genéticas do SARS-CoV-2 então tudo é feito mais ou menos da mesma maneira você imobiliza uma sequência de DNA e a expectativa é detectar a sequência complementar neste caso nós não usamos amostras reais mas quando estamos agora começando a usar amostras reais e não nas amostras reais essa sequência essa fita simples vai ser complementar ao RNA do vírus e com isso você pode fazer uma detecção que pode em princípio substituir o PCR e vocês sabem que a grande dificuldade que nós temos de ter testagem em massa é que a técnica PCR exige laboratório especializado técnico especializado e ela é lenta ela demora algumas horas no mínimo o nosso sensor pode fazer detecção em 30 minutos mais ou menos ou até menos com otimização você pode usar diferentes técnicas mas a técnica que eu vou mostrar para vocês para ilustrar o uso de aprendizado de máquina é com microscopia agora nós usamos microscopia eletrônica mas com uma magnificação tão pequena que é como se fosse microscopia ótica aliás nós já temos resultados de microscopia ótica então você coloca o sensor a amostra submete o sensor a amostra deixa hibridizar ou deixa interagir por 20 30 minutos e depois você tira uma imagem nesse caso eram eletrodos interdigitados então vocês veem essas faixas aqui quando você não tem nada ou controle negativo você vê quase não vê nada na imagem quando você começa a aumentar a concentração você vê que a imagem fica um pouquinho suja mas de novo é impossível você tirar a conclusão a partir de a partir simplesmente de uma inspeção visual mas se você usa aprendizado de máquina você atinge para a classificação binária quase 100% de acurácia e para a multiclasse 96% de acurácia para as diferentes concentrações aqui vocês veem tem o branco ou seja não tinha nada aqui o controle negativo que é uma sequência não complementar a de DNA aqui são sequências de DNA que não são relacionadas a covid então HPV o HPV o vírus do HPV é PCA3 que é aquele marcador de câncer então é lógico que eles não não vão interagir com o nosso sensor não dão resultado então essas quatro amostras aqui ficam próximas entre si e depois próximo das menores concentrações e à medida que a concentração aumenta você também tem uma diferença cada vez maior na imagem então vocês já percebem que se a gente conseguir fazer isso chegar no mercado com um microscópio comum que você tem em qualquer lugar você pode colocar a amostra por exemplo de saliva sobre o sensor deixa interagir depois tira uma imagem e como o software já vai estar instalado no computador você faz o processamento de imagens e consegue fazer o diagnóstico bom o meu último exemplo de consensores é para introduzir um conceito que nós estamos criando agora tentando introduzir na literatura que é chamado de espaço de calibração multidimensional todos nós estamos acostumados com as curvas de calibração para equipamento para sensores e em geral a gente espera ou torce para que o sinal vai variar linearmente com a quantidade de por exemplo com o que você está medindo então essa é a curva de calibração ideal que é uma reta agora se você tem uma amostra complicada ou você tem uma língua eletrônica por exemplo você não está medindo só concentrações diferentes de uma determinada substância você tem classes diferentes das amostras então você não tem como estabelecer um espaço de calibração ou uma curva de calibração então nós estamos criando esse conceito de espaço de calibração que é baseado em uma técnica de aprendizado de máquina por regras então a gente descobre quais são as regras que explicam os resultados então nesse caso aqui tem uma regra para detecção de diferentes concentrações de ácido fítico usando espectroscopia de impedância então você usa todo o espectro em todas as medidas em todos esses espectros e aí você cria regras que vão determinar como é que você explica aqueles resultados então por exemplo nessa regra aqui se a capacitância em 100 hertz for menor que 225 aqui deve ser nanofarad isso quer dizer que a concentração daquela amostra é 10 a menos 2 se for verdadeiro se for falso então você testa outro aí aí a classe vai ser 10 a menos 6 se for verdadeiro você faz outros testes e aí você vai gerar tantas regras quanto forem necessárias para você explicar todos os dados e o espaço de calibração é dado pelo número de atributos que você precisa usar nas regras para cobrir todo o espaço então eu vou mostrar isso no próximo slide nesse próximo slide por acaso nós tivemos para a detecção de ácido fítico três atributos eram suficientes nesse caso três frequências então medindo a capacitância em três frequências diferentes era possível explicar todos os resultados e aqui está o espaço de calibração então vocês veem por exemplo esse azul aqui que é a menor concentração 10 a menos 6 ocorre quando quando a capacitância em 100 hertz tiver esses valores altos aqui se ele tiver esses valores altos é certo que é 10 a menos 6 para a a concentração 10 a menos 2 que essa aqui é a maior concentração vocês veem olha está nesse espaço aqui olha nesse espaço aqui então que eu tenho eu tenho que combinar resultados da capacitância em 100 hertz da capacitância em 10 hertz e da capacitância em 1 hertz então qualquer dado não conhecido se eu pego qualquer dado não conhecido eu vou poder classificar esse dado entre uma dessas classes aqui vocês já veem uma limitação óbvia que nós estamos cobrindo só esses intervalos aqui se eu tiver uma amostra com um intervalo diferente eu preciso estender o meu espaço de calibração ou se eu tiver valores semi-inteiros aqui ou intermediários nessas dessas concentrações eu provavelmente posso errar na hora de atribuir ou eu vou ter que atribuir usar uma técnica de regressão para poder descobrir isso é possível também fazer mas vocês veem que a limitação principal aqui é você ter um conjunto de dados suficientemente grande para que você determine quais regras que explicam o que servem de calibração para todos os medidas que você vai ter então você pode agora estender esse conceito para qualquer tipo de classificação usando uma técnicas de aprendizado de máquina que dão regras então que você explicita as regras veja nesse slide anterior aqui você tem uma regra explicitada nesse fluxograma bom estou caminhando para o final agora eu eu mencionei para vocês que o diagnóstico no futuro deve incluir deve ser muito diferente do que o atual hoje nós qualquer paciente tem uma consulta médica o médico usa os relatórios então podem ser os prontuários do paciente resultado de análises clínicas ou seja sensores imagens e eles já já chegam já chegam no diagnóstico agora uma desvantagem sobre isso são duas grandes desvantagens primeiro porque você tem poucos dados só os dados do paciente então o médico tem que ser um grande conhecedor para poder comparar com o que ele já aprendeu no futuro isso pode ser remediado com um sistema que traz dados de milhares milhões de pacientes e aí o médico vai ter esse sistema que pode poder comparar e fazer um diagnóstico mais qualificado essa é uma vantagem a outra vantagem é que hoje quando você vai faz o exame de sangue por exemplo você literalmente dá seu sangue e o que você você recebe de volta é só uma tabela com as substâncias por exemplo glicose triglicerídeos ácido úrico e assim por diante você recebe uma tabela com as substâncias e as concentrações daquelas substâncias do seu sangue tem um monte de informação do seu sangue que é perdida simplesmente porque você não tem como tratar você não tem como descobrir o que está lá no futuro com técnicas como essas que eu mostrei para vocês vai ser possível você extrair muito mais informações a partir da mesma amostra então a analogia que eu uso hoje é que você doar o sangue você dar o seu sangue fazer um exame de sangue e ter só uma tabela com algumas substâncias e algumas concentrações equivale a você estar numa indústria em que você chega com um caminhão uma carreta de aço e ao final daquela carreta de aço você traz você reproduz um carro em miniatura todo o resto do aço foi perdido então toda a informação que está nas nossas amostras é quase toda perdida você pega só um pouquinho porque a gente não consegue processar com um sistema inteligente desses que tem essas características que obviamente exigirá muitos passos até você fazer a classificação regressão e ter um diagnóstico então um sistema inteligente que vai ser sofisticado mas vai poder ser muito mais preciso do que atual veja que para isso a gente precisa ter uma convergência de tecnologias por um lado de nanociências física química com esses nomes todos que nós reconhecemos aqui para fazer os sensores e biosensores e obviamente a área de computação que também é necessária e vocês veem aqui eu incluo processamento de línguas naturais porque esse sistema vai também ter que processar texto escrito escrito ou falado para encerrar duas afirmações e uma provocação a afirmação é que aprendizado de máquina e inteligência artificial vai mudar completamente o cenário de ciência e tecnologia e da sociedade e que em algumas décadas a maioria esmagadora das tarefas intelectuais vai ser mais bem executada por máquinas do que por humanos lógico que a nossa sociedade não está sendo preparada para isso e nós precisamos agora para os jovens que estão me ouvindo uma recomendação e provocação você está tratando um problema científico como é que uma máquina inteligente trataria aquele problema será que não há uma maneira mais simples ou mais direta mais eficiente de tratar o problema usando uma máquina inteligente não dá para ver isso não dá para testar isso essa é uma das coisas que eu acho que nós todos quando estamos escolhendo um problema de problema científico ou tecnológico devemos levar em conta eu tenho uma longa lista de agradecimentos aqui de colaboradores aqui da USP de outras instituições do Brasil e no exterior e obviamente as agências de fomento e as redes de colaboração muito obrigado obrigado por essa palestra muito empolgante e interessante eu queria como a gente faz sempre a gente vai poder ter perguntas aqui no no zoom que podem ser feitas aí o pessoal levantando a mão ou escrevendo aqui no chat e a gente pode também ter perguntas pelo youtube quem quiser eu tenho uma primeira pergunta aqui que é o seguinte no seu grupo você atua eu entendi que você atua na área de física básica e física aplicada mas vocês tem também um pé na inovação quer dizer vocês desenvolvem e já desenvolveram algum dispositivo algum produto que está já mais próximo de estar no mercado ou algo assim nós temos os nossos sensores e biosensores infelizmente não estão no mercado ainda porque tem essas dificuldades de você para os biosensores toda a parte de regulação e de você fazer testes com centenas e milhares de unidades esse é um passo de engenharia complicado e é caro então só faz sentido se você tiver um parceiro que possa fazer esse investimento nós temos um produto que é mais ou menos pronto que é um analisador de impedâncias que foi feito com tecnologia toda brasileira e que é de baixo custo e isso pode mudar completamente a maneira de você fazer fazer diagnóstico então isso é uma coisa que a gente está patenteando e vamos ver se conseguimos colocar no mercado porque isso já está pronto então a gente faz também um pouco de tecnologia de inovação também tá bom obrigado tem uma pergunta aqui do Paraguaçu Paraguaçu pode fazer essa pergunta você está no mudo já aproveito para parabenizar o professor Osval pela excelente palestra o Rodrigo e a SPF pela excelente sequência de palestras eu assisti a última doada foi formidável eu também já tinha assistido uma palestra sua aqui na UFPA e só queria compartilhar com o público a experiência que eu tive eu não acreditava até então que a inteligência artificial pudesse ser capaz de produzir arte no íntimo do meu coração eu achava que uma uma peça de arte musical e etc ela não poderia ser produzida pela inteligência artificial mas assistindo a sua palestra analisando seus argumentos você me convenceu então você conquistou aí um adepto da sua religião da inteligência artificial eu acredito piamente que realmente se trata do futuro aliás é o presente que vai realmente ganhar espaço com o desenvolvimento do Big Data e dos bons processadores quem sabe a computação plântica e etc então a minha pergunta como eu sou da área de Raman e trabalho com materiais transições de fase em materiais eu tenho duas perguntas para fazer para você uma é relacionada a técnica Raman no seminário que você deu aqui no RPA teve um professor amigo nosso que se pontificou a compartilhar um trabalho dele sobre identificação de fases usando inteligência artificial com o Raman eu queria saber como é que está se o grupo de vocês tem desenvolvido essa parte tem atacado nessa área certo e uma outra não sei se pode ajudar é com relação a previsão de novas fases estruturais para sistemas cristalinos bulking nanostruturados eu sei que há anos atrás tinha um pacote comercial que fazia isso você jogava os grupos moleculares e esse sistema então ele embaralhava aquilo e dava várias possibilidades de estruturas minimizando energia e ele fazia isso com métodos clássicos não era com a minis porque com a minis é caro utilizar e tal eu queria saber se você sabe alguma coisa de novidade nesse sentido então são as minhas duas perguntas tá bom obrigado sobre espectros Raman como qualquer tipo de espectro ou qualquer tipo de dado você pode usar se você tiver uma tarefa de classificação você pode usar aprendizado de máquina e de maneira eficiente e a vantagem é que os algoritmos e os procedimentos são sempre os mesmos então é muito você rapidamente cria um sistema com todo o procedimento para fazer o tratamento e aí quando vem uma nova leva de dados você simplesmente troca daquela leva para a próxima e faz análise então isso é muito rápido nós no momento estamos fazendo usando espectros Raman para fazer diagnóstico numa colaboração com colegas do Canadá porque trabalhando com amostras biológicas a variabilidade dos espectros é muito alta e eles usam equipamentos como já tem no Brasil também em vários lugares que obtém que conseguem tirar 40 a 50 mil espectros numa hora então é você tem amostras com centenas de milhares de espectros é impossível fazer qualquer análise manual então a gente está fazendo agora com aprendizado de máquina com relação a descoberta de novas fases eu na busca que eu fiz esses últimos dias eu vi vários trabalhos estudando transições de paz com algoritmo de aprendizado de máquina lembrando sempre que você vai ter um bom resultado se for tarefa de classificação se você tiver um conjunto de dados em que você acha que a classificação faz sentido por exemplo você pode fazer classificação dos seus dados e descobrir que algumas classes estão fora que não se encaixam em nenhuma outra então é provável que aquilo seja uma nova fase mas veja que isso o que se faz bem hoje com aprendizado de máquina é classificação você não faz interpretação muito bem professor obrigado pela resposta parabéns novamente a ser de palestra obrigado para a vamos agora para uma pergunta aqui do youtube tem uma pergunta do natan giovani é uma pergunta eu acho que é bem genérica você vê como é que você responde da maneira como você preferir a pergunta é a seguinte seria bom refazer todos os trabalhos já publicados usando inteligência artificial talvez tenha coisas nas metodologias anteriores que não podiam ser vistas sem inteligência artificial bom a resposta pode ser geral também sim não no seguinte sentido sim porque você pode descobrir muitas novas coisas isso é verdade não porque tem que ver o custo disso então você precisa escolher bem os problemas que vai tratar e inclusive também lembrar sempre das limitações se aquilo o que você vai reproduzir é uma tarefa de classificação você vai ser bem sucedido mas se você tentar buscar interpretações sem 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 que você possa identificar qual é a classificação que você vai fazer então isso provavelmente você vai perder tempo então refazer trabalhos quando você tem um propósito muito claro senão não vale a pena obrigado obrigado Natan pela pergunta tem um comentário aqui no chat é mais um comentário do que uma pergunta aqui no chat do Gabriel parabéns pela apresentação deixo aqui uma referência mais nova do grupo do CEDER em Berkeley complementando o seu exemplo de processamento de linguagem natural está aqui no chat obrigado eu depois se eu não conseguir pegar agora depois eu pego com você Rodrigo eu quero ver inclusive prever materiais para diferentes aplicações anos antes dos cientistas usando apenas informações da literatura até então muito legal é uma nature depois eu te passo aqui depois eu te passo aqui não sei se você quer comentar alguma coisa vou comentar Gabriel né Gabriel Gabriel saiu essa semana um artigo na Science Advances em que um pessoal da IBM em colaboração com pesquisadores suíços usa um processamento ou técnicas parecidas com o processamento de línguas naturais para prever posição de átomos em reações fazer mapeamento de átomos porque essa é uma coisa interessante tem esse conceito de usar a língua uma analogia a língua para reações químicas já é um conceito bastante antigo só que era muito limitado mas agora com essas novas técnicas de processamento de línguas naturais que provavelmente o CEDAR está usando lá na Califórnia também você pode ter muito mais resultados que eu não sei quem de vocês viu mas quem não viu vale a pena verificar textos gerados por máquinas robôs que geram texto é uma coisa impressionante primeiro que um texto impecável do ponto de vista da escrita não só muito bem escrito sem erro gramatical sem nada só que muitas vezes a argumentação é que é falha porque é um texto feito por quem está só falando sem saber nada sem nenhuma capacidade de análise de síntese ou de síntese está simplesmente reproduzindo o texto que vem da literatura Obrigado Obrigado Gabriel tem mais uma pergunta aqui no Youtube é outra pergunta do Nathan as pessoas trabalham em ótica tem muita dificuldade em alinhar os lasers e outros dispositivos gostaria de ver um dispositivo que aprenda a alinhar sozinho os equipamentos seria possível o Brasil produzir isso você conhece alguma coisa nessa direção de instrumentação é eu eu estou tentando lembrar agora esses dias não faz muito uma semana ou duas eu vi artigos em que artigos de aprendizagem de máquina para determinação das condições experimentais otimizadas para um experimento qualquer isso pode valer para qualquer coisa então isso eu não sei se já está sendo feito para alinhamento de laser mas certamente já vai ser feito em breve é possível sim aí o que você tem que ver se a geração de dados para a máquina aprender não vai ser tão custosa que você que não vale a pena certo então você precisa ter uma maneira uma maneira de gerar dados em quantidade e com capacidade de de aferir se os dados o que se está bem alinhado ou não certo então esse é o tipo de coisa que tem que se ver de instrumentação mas obviamente é possível fazer e se não tem o sistema já que faça isso em breve deve ter obrigado obrigado Natan tem mais aqui no chat eu não vejo mais nada tem um comentário do Aldo Krajevich caro chu meus parabéns pela palestra abraço Aldo Krajevich obrigado Aldo abraço para você também eu vou então para uma última pergunta então aqui do YouTube tá é do Jaumir Messias é uma pergunta sobre esse seu sensor do câncer de próstata quer dizer a pergunta é dá para ter uma estimativa de quanto se poderia acelerar pesquisas como esta do sensor para câncer de próstata eu acho que é mais uma pergunta no sentido de quais são os próximos passos é aqui as coisas o primeiro passo a seguir agora seria você produzir os sensores em grande em escala maior bem maior do que nós fazemos que é um investimento relativamente grande embora conceitualmente não seja difícil e provavelmente tem que funcionar porque a gente já testou várias vezes funciona então deve funcionar em grande escala então esse é o primeiro passo o segundo passo é você testar em amostras reais em grande quantidade para testar a robustez da detecção então esse é um passo também custoso e o terceiro seria de passar pelas agências regulatórias então depende de quanto de investimento você pode ter se você comparar com o que está acontecendo agora com sensores para covid você vê que se você tem muito dinheiro você consegue fazer muito rápido porque por exemplo em poucos meses a gente consegue fazer uma quantidade enorme de pesquisas se você tiver uma equipe muito grande e se você tiver uma indústria que tenha os vários elos da cadeia então por que por exemplo os chineses estão na frente de tudo isso porque os chineses têm todos os elos de qualquer cadeia de produção de materiais e dispositivos hoje que você possa imaginar então para eles é muito mais fácil ao passo que para nós muitos elos estão faltando em biotecnologia por exemplo nós temos limitação química fina dispositivos e assim por diante eletrônica então isso pode atrasar um pouco mas eu diria que em um ano você provavelmente já poderia estar pensando com investimentos adequados em impedir para a agência regulatória o impacto eu diria o impacto pode ser imenso porque porque você pode reduzir muito o número de de biópsias agora uma coisa você pode perguntar mas por que que não existe isso no mundo por um motivo simples até hoje você não tem praticamente genocensor desse simples no mercado porque como o número de diagnósticos que é feito é relativamente pequeno é mais fácil você usar PCR ou uma técnica que é sofisticada é cara mas se você vai fazer só imagina numa cidade você vai fazer dezenas de testes por dia ou dezenas ou no máximo centenas numa cidade grande então não vale a pena todo investimento eu acho que agora com a Covid que todo mundo percebe que não dá para ficar dependente só de PCR em breve a gente já deve ter genocensores no mercado infelizmente provavelmente virão da China e não serão feitos aqui porque isso precisa de bastante investimento vamos ver se mas é possível fazer e o Brasil tem muita tecnologia em sensores e biosensores essa é uma área muito forte no Brasil é uma quantidade enorme de gente boa de norte a sul do país em várias instituições então a gente tem pessoal qualificado para fazer mas precisa de investimento Obrigado, Chul obrigado, Djalmir pela pergunta eu não vejo mais perguntas aqui então como a gente faz normalmente eu vou pedir para quem puder abrir o microfone e uma salva de palmas para o Chul para essa palestra muito obrigado muito legal como você falou no início principalmente para os jovens que estão entrando nessa área obrigado, Chul eu que agradeço a oportunidade saúde para todo mundo vou parar aqui de filmar de transmitir no YouTube eu imagino que a previsão é de uma hora mesmo então fomos então fomos